E, senadoras, eu queria rapidamente ler aqui, senhor presidente, uma manchete. Em crise, o Senado se vinga do Ministério Público. Parece que é uma mensagem ou uma interpretação dos fatos, nos jornais, dos fatos que aconteceram aqui há dois dias. Mas não é, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Esta é uma manchete de uma matéria publicada no dia 3 de julho de 2009, quando aqui no Senado Federal havia sido rejeitada a indicação do senhor Nicolau Dino de Castro e do senhor de Aulas Costa Ribeiro, que pela segunda vez o Senado assim se pronunciava. E eu estou tratando desse assunto, senhoras e senhores senadores, porque tenho recebido, desde aquele dia, da quarta-feira, inúmeros e-mails da Bahia buscando uma explicação do porquê da rejeição por parte do Senado, da indicação do Ministério Público, indicação, aliás, do mais votado no Ministério Público, deste honrado do professor Vladimir Aras, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco e professor de processo penal da Universidade Federal da Bahia, que além de respeitado no meio jurídico baiano, é também querido pela sua capacidade de liderança e de agregação, respeitado pelos seus alunos. E quero dizer, para explicar à Bahia, que o que o Senado fez foi uma demonstração de mesquinhez política. O Senado, homens e mulheres tão importantes que já exerceram cargos importantes em seus estados, na República Federal, se deixaram levar uma minoria, é verdade, pelo sentimento de vingança e de mesquinharia na condução da política para derrotar um homem-probo, que teve o seu nome indicado e confirmado pela CCJ do Senado Federal, num momento rico daquela comissão, quando foi sabatinado. Esta situação ocorreu duas vezes no Senado. E nas duas vezes em que aconteceu isso, o Senado voltou atrás, graças a Deus, da sua posição absurda. No caso, em 2009, foi o senador Aloysio Mercadante, pelo bloco do PT, quem protestou e disse, eu queria ponderar com o plenário sobre o que aconteceu na votação anterior e pediu a revisão daquela posição do Senado. Também se pronunciou, de forma enfática, o senhor, senador Romero Juca, líder do governo naquela oportunidade, pedindo e dando a sua concordância com a proposta feita pelo senador Mercadante. Também se pronunciou o senador Renato Casagrande, na mesma direção. Também se pronunciou o senador Arthur Virgílio, na mesma direção. E, dessa forma, o presidente da Casa, o presidente que, naquele momento, dirigia a mesa, o atual governador Marconi Pirillo, solicitou a assinatura de todos os líderes para que essa decisão fosse reformada. E é nessa condição, senhor presidente, que volto a debater essa questão. O senador Wellington, líder do PT, encaminhou o recurso à CCJ. Não há obstáculo regimental para que o Senado volte a considerar esta votação. O que há é uma decisão da mesa tomada justamente por duas revisões históricas ocorridas nesta Casa. Portanto, eu creio, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que nós estamos necessitando fazer com que a mesa, e eu solicito a mesa da Casa, que reavalie esta posição. Não pode um homem público, um homem com carreira jurídica, ser rejeitado pelo Senado desta Casa, sem que haja uma justificativa clara de por que o Senado fez isso. Aliás, esta votação consolida a minha posição de voto aberto imediato. Porque no momento em que nós estivermos aqui, no voto aberto, aqueles que votaram contra, certamente terão que justificar-se diante da opinião pública pelo ato que cometeram. Quero, portanto, dar uma parte à senadora Ana Amélia. Cara senadora Lidice da Mata, eu queria endossar as suas palavras, especialmente que se estivesse em vigor o voto aberto, seguramente esse resultado não teria essa surpresa. O presidente da mesa, nosso presidente Renan Calheiros, foi questionado naquele momento da votação, explicando que regimentalmente o painel estava fechado. Senadores, ele obteve, ele foi o mais votado, como disse V. Exª, o procurador Vladimir Barros Aras. E ele recebeu 500 votos entre os procuradores, foi o mais votado da lista triplice que foi encaminhada pelo Ministério Público ao Congresso Nacional, particularmente ao Senado, e apreciado e votado na CCJ. Precisa, em uma votação dessas, 41 votos. Ele obteve 39 votos e, encerrada a votação, o presidente anunciou o placar no placar eletrônico, e em seguida chegaram senadores, o senador Randolph Rodrigues, o senador Aécio Neves e outros senadores, manifestando o voto favorável a ele. Mas, exatamente, para voltar ao episódio narrado por V. Exª, de uma revisão do resultado, é que eu queria endossar a posição de V. Exª, porque não se pode colocar em dúvida uma... Eu não sei... Não é... Não se pode dizer que houve manobra regimental ou nada. Obdeceu-se o regimento. Mas, logo depois de apresentado o resultado do painel, os outros senadores votaram a favor. Eu penso que poderia, inclusive, o senador Aluísio Nunes Ferreira, senador Aécio, senador Randolph Rodrigues, que lembro bem, eu estava aqui, surpresa, imaginando. Ia questionar também se não valeria apenas, se esses votos não seriam considerados para efeito do quórum de 41. Então, eu queria me congratular com V. Exª pela abordagem e, pela forma, e, novamente, defender o voto aberto numa votação de autoridades. Parabéns, senadora Lídice da Mata, por colocar esse tema na pauta de hoje. Muito obrigada. Senador Aluísio. Quero também cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento de hoje. Tenho certeza que essa sua posição vai exercer muita influência na decisão que a CCJ tomará sobre o tema. E quero também lembrar àqueles que não estavam na sabatina do procurador rejeitado, injustamente, foi uma das melhores sabatinas que a Comissão de Justiça procedeu para indicações do CNJ. Muito obrigada pelo acréscimo da fundamentação, da justificativa deste professor universitário, membro do Ministério Público, que não tenha dúvida representa a Bahia, porque a Bahia se sente ofendida com esse tipo de posição tomada pelo Senado, sem justificativa, senhor presidente. Portanto, eu quero, novamente, dizer que, como senadora pela Bahia, apresentarei também um recurso à mesa da Casa para que possa rever essa posição. E volto a dizer, dentre os temas da reforma política que nós estamos adiantando no Senado, um dos mais caros, um daqueles que a rua mais reclama, é poder conhecer o voto dado por cada um dos senhores parlamentares nesta Casa. Senadora Alice, por favor, eu queria endossar o recurso de Vossa Excelência, e imagino, da bancada da Bahia, nesse episódio específico em relação à indicação do procurador-geral Vladimir Barros Aras. E endosso também a indignação dos baianos ao que aconteceu em relação a esse homem público, que, como atestou o senador Aloysio Nunes Ferreira, submeteu-se a uma das mais brilhantes sabatinas na CCJ. Queria endossar o recurso de Vossa Excelência à mesa da Casa. Obrigada pela solidariedade de tudo. Muito obrigada.